A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Não é raro que as pessoas criem preconceitos porque o outro é de uma igreja diferente, porque o outro torce para um time diferente do meu, porque o outro, nesse tempo agora de política, quantas vezes isso acontece, cria-se inimizade por causa de partido político e daí por diante. Assusta-me quando a gente vê que uma pessoa, porque a outra pessoa faz parte de um grupo diferente, nem levanta os olhos para cumprimentar, porque acha que aquela pessoa é para ser julgada fora. Nosso Senhor encontra a falha na hospitalidade de um povoado de samaritanos, porque percebe que Jesus estava a caminho de Jerusalém, o relacionamento entre judeus e samaritanos era muito complicado. Então, é claro, ele se sente a dor pelo fato de não ter sido recebido, mas deve corrigir os seus discípulos e nós fazemos parte dos discípulos de Jesus e precisamos mudar muitas vezes o nosso comportamento. Quando nós julgamos os outros, ou quando até fazemos como esses dois apóstolos, queres que mandemos vir um fogo do céu? Os dois se arvoravam em poderosos e pensavam que seria possível que viesse um fogo do céu. Às vezes a gente, quase como tentação, muitas vezes nós temos essas coisas na cabeça, pensando que a gente vai converter o mundo quando houver um fenômeno extraordinário, para machucar todo mundo, para assustar, porque é mais difícil costurar o relacionamento na base da consciência, do diálogo, do amor ao próximo. Dá trabalho, mas é o que Deus quer de todos nós. É a palavra de vida eterna. Deus te enumerai,